Mas agora vamos entrar aqui no csgo.net, abrir umas caixinhas, fazer uns upgrade, uns upgrade e fazer uns... Mano, vamos conseguir umas skins muito loucas. Hoje é o dia. Quem confia que o Saulão vai ganhar umas skins top, digita 1? Manos, eu estou com nada de dinheiro, porém eu vou depositar agora usando o cupom Saulo. Por quê? Porque com o cupom Saulo a gente ganha 40% de bônus. Eu vou depositar 300 dólares pra ver se a gente consegue fazer alguma coisa. Como o meu cartão limita depósito de 100 dólares, então eu vou ter que fazer 3 depósitos de 100 dólares pra gente abrir essas caixinhas. Lembrando, sempre que você quiser depositar aqui no csgo.net, utiliza o cupom Saulo pra ganhar os 40% de bônus. Teremos 420 dólares depositando 300, ou seja, 120 dólares totalmente grátis, simplesmente por usar o cupom Saulo. Vou fazer o depósito aqui agora, pra cima. Depositei aqui então, galera, 420 dólares. E a rapaziada pediu aqui na live pra eu abrir algumas dessa caixa do Major. Nova caixa do csgo.net, tá por 11 dólares. Mano, analisando assim por cima, temos algumas skins bem interessantes. É, Desert Eagle Print Stream, Akafio Injector, USP Kill Confirmed, M4 Azimov, M4 Player 2 e USP Neonor. Muito top, velho. Qualquer uma das skins vermelhas que vier, no mínimo vai dobrar o valor que a gente já pagou pra abrir. E fora se vier a faquinha, é estoura o total, né? Vamos abrir uma. Vamos abrir uma pra ver qual que é da fita, mano. Existe um mundo que a gente ganha faca na primeira caixa? M4 Azimov, velho! Chama! Chama, velho! De primeira! Vamos mais uma, vamos mais uma. Chama! Chama! Chama de chama de chama! M4 Azimov! Agora foi full avalit. Full avalit, velho! 3 dólar. Vamos mais uma. Putz! Deu bom na primeira, só. Podia passar, hein? Podia passar, hein? Mais uma. Abre 10 de uma vez. Putz! Abre a Norg. Norg. Diminui um pouco o volume do site. Pra já, pra já. Pronto, agora tá bom. Ah, velho, mas aqui é full avalit, velho. Vou abrir 10 uma vez. Essa da Norg aqui, mano, é... 13% de profit. Mas cê é louco. Imagina se vem uma Gangny também. Últimas 10. Mano, se vem a Gangny, eu... Cê é louco. Cê nem que eu faço. Deu abalo, deu abalo, guys. Vamos abrir mais 3 caixinhas aqui do Major. Mais 3. Que fé em Deus, tá ligado? Ó, veio uma USP que eu conformo. Mano, eu vou fazer um contrato com essas 3. 25 dóis, seja o que Deus quiser. Veio uma skin de 17. 17 a gente pega ela e vira uma faca no aprimoramento. 21%. É nossa. Mano, a gente começou com 420. Temos 307. Vamos tentar fazer uns aprimoramentos meio doidos, velho. Pra tentar ganhar uns bagulhos da hora, velho. Não sei se vai dar certo. Porque a chance é baixa. Mas eu queria, por exemplo, sacar um Bitcase Hardened com 2%. 530. Vamos ver se a gente consegue, velho. Vamos ficar tentando. Ah, existe um mundo, guys. Existe um mundo. Existe um mundo, mano. Ai, que medinho, velho. Bora, 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 bora. 1.98% de chance de ganhar uma Karambit Casey Hardened. Ai, velho. Será que consigo com 0.55, mano? Existe esse mundo ou eu sou um mundo nático? Só funciona com M9s. Não seja por isso. O guruzinho já levou tudo do site. Mano, o guruzinho tá ridículo, velho. Mano, ele tá aproveitando o horror de... Ai, meu Deus do céu. A esperança é a última que morre, concordo. Concordo. É por isso que eu vou vender esse 113 doll. E vou fazer vários aprimoramentos, velho. Pra tentar pegar pelo menos uns 500 doll. Ai, tá chegando perto, tá ligado, velho? Tá chegando perto, tá chegando perto. Tá quase. 0.70 e quanto? Eu vou colocar 1%. Ai, empurra, velho. Nossa. Lizurone, obrigado pelo sublim. Não, eu achei que ia, velho. Caralho, eu achei que ia, mano. Puta que pariu! Mano! Caralho, se fosse mais uma de 0.00, eu ganhava, velho. Mas é isso, é isso, é isso. Tá ótimo, tá ótimo, tá ótimo. Caramba! Cê é louco, irmão. Deixa eu pegar essa faca. Deixa eu pegar essa faca. 550 doll, uma flip fade. Se bem que eu não queria flip fade, hein? Galera do chat, a gente tá falando pra mim. Nossa, eu queria essa M4. Isso é real. Isso é real. Essa M4 eu queria de verdade. Mas vamos fazer o seguinte. Eu vou depositar mais pra tentar pegar ela. Eu vou retirar essa flip. Ó, solicitar. Pra vocês verem aqui que realmente fui eu que fiz o depósito na minha conta, ó. Aqui, ó. Créditos, cupom Saulo. Ó, eu depositei pra abrir essas caixas, entendeu? Corri o risco de perder tudo, corri o risco de perder tudo. Mas no final deu bom, velho. Opa, já chegou a faca, inclusive. Ela veio minimal. Malware, velho. Que badaras. Que badaras. E com fade merda. Bora, 140 doll estamos aqui. Lembrando, sempre que você for depositar, deposita usando o cupom Saulo. Nunca se esqueça. E vamos tentar pegar aquela M4 ali que a gente tá querendo, velho. 1.042. Vou colocar aqui 1.045. Será que a gente consegue ela com 100 dollinhos, guys? Então a gente tem 10 tentativas de 14 dólares. Nossa, coloquei a M9 sem querer, velho. 10 tentativas, é muito pouco. É muito pouco 10 tentativas. A gente precisa de mais. Tenta uma skin mais barata pra depois ir nela. É, dá pra gente fazer isso aqui, ó. Tá ligado, ó. Tipo, tentar uma de 400 doll. Com 2%. Ai. Era só empurrar, chate? Era só empurrar. Essa daqui é louca também, viu? Essa daqui é louca também. Essa Welcome to the Jungle é louca. Ela é 630, mais ou menos. Só que o que ela daria é da coleção atual, né? Tem uma chance de valorização maior. Xerebel. Obrigado pelo sub, lindão! Meu Deus! Ai. Ai, 39, velho. 39 dá 4%. F. O 100 dolinho que eu coloquei aqui por final. Vamos ver só na onde que foi que parou. No meio. Nossa, aqui 11% dava. Nenhuma que chegou assim, tipo, nossa, quase. Ainda bem, né? Melhor ficar longe do que quase. Ai, e agora, guys? É tudo ou nada. Eu consegui fazer 20 dólares virar uma Flip Fade no All-In. Eu dei o meu All-In pra essa Flip Fade e deu bom. E agora, vamos ver se a gente consegue fazer... A gente fez 20 virar 500. Agora a missão, na teoria, é um pouco mais fácil. Mas a gente sabe que na prática não é muito bem assim, velho. Todo mundo contando comigo aí, vai. 5, 4, 3, 2, 1. Fé. Que abalo. Ele sabe como que é o brasileiro, né? Vou colocar mais 100zinho, velho. Último 100, que vai ser a win pra ela. Foi. Press F, mano. Tá, a gente conseguiu fazer a mitagem de fazer 20 doll virar 500 e 50. Só que no total, a gente acabou perdendo 500 doll. Que a gente depositou 500 pra tentar pegar uma skin de mil. E deu merda. Vocês sabem que o site funciona, só que não é sempre que funciona. Então vai com calma. Vai com calma. Vem tranquilo. Vem tranquilo. Que dá pra fazer uma graninha legal, velho. O próprio guru aí. Vamos só ver na onde que nós perdeu. Perdemos longe. 10% a mais da Vagote. 10% a mais da Vagote. Que abalo, clã. 10% a mais da Vagote. 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 11% 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 a mais da Vagote. Transcrição e Legendas Pedro Negri